A CIDADE NO BRASIL Uma mola ou uma correntinha? Uma mola ou uma correntinha? Uma correntinha vem na mola. Mas a correntinha não gruda no imã, não. Não gruda no imã, não. Acho que eu já sei o que que é, já. Acho que alguém perdeu a ferramenta de almoçar. Olha lá. Estava enterradona mesmo, hein? Uma colherzona, velho. É uma carretilha. Estava bem no fundo mesmo, tá vendo? Estava bem no fundo, ó. Uma carretilha. É antiga, até as pés estão grudadas. Parece que está em boas condições ainda. Aqui vai a corda, né? É, show de bola, hein? Pessoal, pegamos uma bike. Juntamos imã. Pera aí, pera aí. Só segura, só segura. Pesado. Pessoal, eu vou descer o gancho porque a bicicleta é muito pesada. Ela é capaz de perder ela. Então eu vou descer o gancho aqui para nós tentar fisgar no gancho. Pera aí, Vaniela. Não, 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 não puxa. Não, não, não. Só segura. Pegamos a bike aqui de novo, hein? Ela tinha escapado. Aí quem pegou aí? A Vaniela, ó. Vamos lá, Vaniela. Vamos trazer ela no gancho agora. Vai, pera aí. Não, só segura aí que eu deixo que o meu oriento aqui. Você vai mexer ou não? Pode deixar aí. Se eu faço, você vem para cá. Hã? Vem para cá. Vai para lá. E na roda. Quer que sobe um pouquinho? Não, não. Deixa aí. Aí vai. Deixa ela, hein? Um castanhar ali. Pera aí. Pera aí. É que ela está subindo muito deção. Aí. Tem muita gente lá. Pegou. Aí, galera. Mais uma bike no canal, galera. Nossa senhora. Essa nós vamos levar. Nossa senhora. Que bike da hora, mano. Essa a gente vai levar. Aí, galera. Olha o tamanho da bitela. Puta lana. Aluminium, você. De alumínio. Eu sei lá. Olha a puta da bike da hora. Está inteira. Agora também não vou tirar. Não, calma. Calma, calma. Calma que aqui do gancho ele não vai escapar, não. Pera aí. Calma, calma, calma. Calma, não. Não, só. Pode deixar. Pode deixar comigo. Deixa comigo. Vou ajudar. Deixa comigo. Não, não. Deixa que eu tire. Não deixa que caia a roda, não. Deixa que eu tire. Calma. Aqui já está tirado. Caraca, mano. Com garupa e tudo. Aí, galera. Putina, vamos restaurar essa buscada para nós. Aí, é. Galera, faz um joinha aí, Vanelli. Olha quem pegou a bike aí, ó. Ai, que da hora, cara. Olha que até... Desmontou aqui, ó. É. Sabe por quê, Botis? Aqui, ó. Saiu o parafuso, ó. Eita, mas... Essa aqui faz pouco tempo, hein. Essa aqui faz pouco tempo. Bota ela embaixo dela aqui, Botis, ó. Galera, é o seguinte, né? Vamos levar ela. É só vamos levar ela. Se o dono aparecer e conseguir comprovar que é dono, a gente devolve. Beleza? Ao contrário. Combinado? É nossa. Aí. Até que o negócio não é bom. Não. Aí, galera. O que será que é isso, hein? Vai caixar o meu revólver aqui, hein? O que será que é isso, galera? O cara está caçando revólver, mas aqui não é revólver, não. É pedra, Botis. Pera aí. É pedra. É pedra, mas tem coisa aí. Pera aí. Vai batendo. O que será que é isso? Ah, já sei o que que é. O que que é? É uma braçadeira. É uma que sempre sai aqui, cara. Quer ver? Onde ela é? Braçadeira? É. Essa estava bem no fundo, hein? É, ela. Deba essa pedra. Essa pedra do lado aí, ó. Vamos aí. Está bem pedrificada, ela. Pesado, né? Olha, é maciço aí, hein? É isso mesmo. Braçadeira não. É, tem umas braçadeiras de ferro aqui. Olha lá, está vendo aqui, ó? Parece que é duas. É, está parafusada. Está parecendo ser uma peça. É, sei lá, não dá para ver direito, não. Tem que limpar mais. É. Para, vou trocar ali. Vou tirar essa pedrona daí, ó. Isso. Isso. Pesado, hein? Olha o seu peito lá para fora. Aí, está saindo, está vendo? Está cheio de pedra dentro. É. Aí, está saindo, você, ó. Não, olha só um copo. Aí, galera, ó. Já dá para ter uma ideia, já. É. É. Uma braçadeira, ó. É. É isso aí, ó. É. Então, se acorda aí. Bem devagarinho, que aqui em cima ele costuma escapar essas coisas. Na hora que vai tirar do cano aqui. Nossa senhora, olha o tamanho do bicho. Né, você acha que ia conseguir puxar? Ah, aí, galera. Olha o tamanho do tubo. Ah. Esse ime é forte, hein? Ó. Grudou, meu amigo. Não solta, não. Isso. Pesado. Um vergalhãozinho aqui. Show de bola, hein? É, acho que é rede mesmo. É rede. Aí, galera. Olha o que que saiu aqui, cara. Nossa senhora. É, que maranhado mesmo. Olha aqui onde você enganchou. É? Tira o imã. Ah, tem um vergalhãozinho aqui. Tira o imã, tira o imã. Deixa eu tirar para cá. Aí. Joguei o gancho lá para pegar. É cor de pesca. É, aquelas... Uma rede bem antiga. É uma... Ah, já sei o que que é. É aqui o que você falou. Uma lixadeira. Aí, galera. Ah, não vai escapar não, belezinha. Vamos trazer devagarinho. Aí, ó. Olha a lixadeira da Multilaser. É? É boa essa aí? Aí, ó. Mais um achado aí na pesca magnética. Da hora, hein? Show de bola, hein? É? É a última do dia. Nossa, que da hora, mano. Olha, que da hora. A última do... A última do dia saiu um reloginho. Que achado da hora. Aí. Show de bola, hein, galera? Olha a bicicleta. Ô, Tch, minha tá morro. Aí, Vanier. O que que você pegou? A bicicleta. Beirinha de alumínio, hein? Aí, galera, ó. Olha o pneu, ó. Olha a bike, ó. Olha o pneu. É que era essa bike, hein? Beirinha. Com garoto e tudo. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Show de bola, hein? Beirinha praia. Olha o pneu. Olha o pneu. Arica do... Asse. O EURO.